Olá pessoal, iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal do sítio Jerusalém, lugar de paz. O irmão José Elias está aqui fazendo planta de maniva de macaxeira. Olha só como é, a distância de um buraco para outro. Nós estamos plantando aqui essa parte em cima do leirão. Nós dividimos o leirão, essa parte aqui, estamos plantando maniva de macaxeira. Nessa outra foi plantada rama de batata, está assim porque foi plantada ontem à tarde. Por isso que ela ainda está assim meio murcha, mas nós temos ali a outra parte que já está pegadinha. Olha, José Elias, ele continua aí fazendo a planta da maniva de macaxeira. Nós temos que plantar, porque se a gente quer colher algo na vida, seja lá o que for, nós temos que plantar. E tem um processo, né? A gente planta e tem que esperar o tempo certo para poder fazer a colheita. Porque há um tempo determinado para todo propósito, né? É bíblico, a palavra do Senhor diz lá em Aplasiastes, que há um tempo para tudo. Então há tempo de plantar e há tempo de colher. Nós estamos agora no tempo de plantar. Mas em breve nós já estaremos colhendo. Como aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa aqui ele plantou já faz uns dias. Ó, olha o tamanho que já está, gente. Está linda. São três herõezinhos. Ó, coisa linda. E aqui nós já temos a no ponto de colheita. Já vou para consumo. Está vendo? Aqui, ó. A novinha, a boa de consumo. E temos aquela que estamos plantando agora. Porque nós temos que trabalhar, né? Para poder adquirir algo. Que é isso, Elias? Deixa eu... Ui. Como é? Aquela sementinha da maniva. Eita, aquela sementinha da maniva, é? É. Menino, ó. Ó só, gente. Eu nunca havia visto, não, ó. Aquela sementinha que dá na folha da macaxeira. Mas ser um pezinho. Rapaz, a natureza de Deus é linda mesmo. Então, meus amigos. Esse é o vídeo de hoje, ó. Plantando macaxeira. Maniva de macaxeira. E nessa parte aqui, ó. José Elias está... Ele vai fazer. Vai plantar no chão mesmo. Porque o trator não deu para fazer os lerões aqui. Devido a essas plantações que já tinham aqui. Para não machucar. Aí, ó. Ele está fazendo assim as carreiras. Para completar. Para a gente não perder o terreno, né? A gente tem que aproveitar todo o espaço. Porque aqui o nosso sítio não é tão grande. Dá para a gente plantar de tudo um pouco. E a gente tem que aproveitar, né, Elias? Oi. Nós temos que aproveitar todo o espaço, né? Para plantarmos. A gente planta. E daqui a uns dias a gente colhe. Ó. A José Elias está aí, ó. Cavando, ó. Olha aí, pessoal. Como é que faz, ó. Aí depois vem com as manivas e enterra. Do mesmo jeito, ó. Depois chega uma terrinha. Coloca um adubinho. E depois vem a melhor parte. A colheita, né? Olha só, ó. Ele já cavou três carreiras aqui. Que é para emendar com os lerões. Ó. Ele está aí cavando. Se você gostou desse vídeo, né, irmão? Deixe seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhem. E fiquem todos com Deus. Até a próxima.